Participe do Exar! Você que serviu o Exército precisa fazer sua apresentação da reserva. É uma obrigação do cidadão que, para os próximos 5 anos, após a baixa do serviço ativo, você deve participar do exercício de apresentação da reserva. Para facilitar, os 4 primeiros anos podem ser feitos pela internet por meio do Exarnet. No último ano, o Exar será presencial. Ótima oportunidade para rever amigos e relembrar momentos vividos no quartel.